Olha só, a suplementação para a hipertrofia pode ser uma aliada importante no ganho de massa muscular, mas deve ser vista como uma complementação, um complemento à alimentação e ao treino, não como a base, você entendeu, né? O uso de suplementos deve ser planejado conforme as necessidades individuais e também com a orientação de um profissional, garantindo assim esses resultados mais seguros e eficientes. Suplementação para a hipertrofia necessário ou não? Este é o assunto do nosso quadro de hoje com a nutricionista Raquel Alves. Bom dia, que já está aqui para falar sobre um assunto que é interessante e é muito oportuno para muita gente, já que a gente confere hoje pessoas mais preocupadas, né? Isso com o físico e também com a saúde, não é isso? Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, um tema bom, um tema muito interessante, muita gente não sabe suplementar a trace e muitas pessoas têm vontade e aí às vezes fica naquela de usar ou não saber se aquilo ali realmente de fato vai funcionar e o interessante é a gente tirar essas dúvidas aqui para vocês telespectadores saberem de fato, é interessante, não é? É necessário? E é isso que a gente vai falar hoje. Com certeza, e nós já temos as nossas cartelinhas na tela do Piauí Noir para a gente acompanhar aqui essa entrevista. A nossa pergunta é de número 1. Quais são os suplementos mais eficazes para realmente potencializar essa hipertrofia muscular e como eles agem no corpo da gente? Bom, devemos entender que a suplementação é algo além da alimentação. Então, saber o que você está comendo durante o dia é equilibrar a questão dos macros, carboidrato, proteína, gordura, de acordo com que cada pessoa, cada pessoa tem uma necessidade X desses macros. Então, quando a gente tem esse equilíbrio na alimentação e o paciente está treinando, fazendo exercício físico, atividade, aí há necessidade de suplementar conversando com o profissional. A gente tem o que? A proteína do soro do leite, que é o whey, tem também de forma vegana, que é a proteína vegetal, temos a creatina, que é um dos suplementos mais usados, estudados na realidade, na atualidade e temos os aminoácidos, outros aminoácidos que são os pré-treinos e vitaminas que podem estar inseridos, suplementando e ajudando durante o treino. Maravilha! Isso nos leva a nossa segunda pergunta na tela do Piauí Noir. A suplementação é realmente necessária para quem busca esse ganho de massa muscular ou uma dieta já equilibrada pode ser suficiente? Bom, uma dieta equilibrada é suficiente para a pessoa ter a quantidade ideal, a energia necessária durante o treino. Então, se você tem uma alimentação equilibrada, dá para a gente colocar durante a soma total na sua alimentação, a quantidade um pouco maior de proteína, de carboidrato e fazer o balanço. Então, está com pouca energia, vamos fazer um equilíbrio ali na alimentação e não a necessidade da suplementação. Quando esse paciente já chega a ter um esforço físico maior e não conseguir ter energia, força, disposição e quer um aumento de definição, aí pode existir a necessidade de uma suplementação. Mas para quem está em casa e não quer tomar suplementação, não se preocupe que dentro da alimentação dá para a gente colocar fracionados, macronutrientes e conseguir um resultado muito bom. Maravilha! Vamos à nossa próxima perguntinha de número 3 na tela do Piauí Noir. Quais são os mitos mais comuns sobre suplementos para hipertrofia que podem realmente atrapalhar esses resultados dos praticantes de musculação? Pronto. Um dos mitos é dizer assim, ah, eu vou consumir proteína porque eu vou ganhar massa muscular. A proteína, ela é muito além de só ganhar um ganho de massa muscular. Na saciedade, ela tem várias vitaminas e minerais que vão dar um pouco de imunidade, não há imunidade por completo. A proteína tem diversas outras funções, mas ela não resulta em massa muscular. Até que ela faça esse processo, tem muita coisa além. Tem o equilíbrio da tua alimentação, tem um tipo de atividade física, tem de saber como o teu organismo vai metabolizar aquele suplemento para que ele se transforme em músculo. Então, não adianta dizer proteína é massa muscular, vai muito além. O carboidrato, por exemplo, é um excelente macronutriente que vai dar, vai resultar em uma massa muscular bem eficaz, bem bonito, o corpo bonito, o corpo energético. Então, um dos mitos maiores são a proteína. Outros são que todos os suplementos podem, por exemplo, servir para você com aquele objetivo final. Por exemplo, a cafeína. A cafeína é um excelente suplemento para te dar atenção, concentração, energia, mas nem todo mundo tem essa capacidade. Você pode, por exemplo, consumir a cafeína e passar mal. Então, o que é bom para mim, esse mito de dizer assim, a cafeína é bom para todo mundo, ou um determinado pré-treino é bom para todo mundo, tem que ser avaliado, porque isso pode causar sérios problemas, principalmente quando se trata de pré-treinos com misturas. Taurina, cafeína, beta-alanina, nem todo mundo pode usar. Se você tem noção de um problema pré-existente, ou tem problemas de arritmia cardíaca, ou problemas relacionados ao sistema cardiovascular, você tem que tomar cuidado com esses tipos de suplementos. Maravilha! Para quem está nesse interesse de utilizar, essa nossa próxima perguntinha é para você, que está acompanhando aí, tem esse interesse. Como saber se um suplemento é seguro e eficaz? Quais critérios devem ser considerados antes de incluir algo na nossa rotina? Bom, temos diversas marcas consolidadas no mercado, então, saber de fato que aquele produto é bom, seria interessante você conhecer a marca, conhecer quem está utilizando. Mas, antes de tudo, é conversar com o profissional. O profissional, ele vai saber indicar quais os suplementos são realmente verdadeiros, porque a gente, hoje em dia, tem muitos suplementos que são misturados, por exemplo, creatina, whey. Então, quando você vê um produto muito barato... Cuidado! Cuidado! Vá atrás, porque... Não é barato, a gente bem sabe, né? Exatamente, um suplemento não é barato, um whey de alto valor biológico, puro, ele não vai ter o mesmo valor de um whey misturado com proteína de soja, proteína de colágeno e diversos outros tipos de proteínas que são boas também, mas que não é puro do leite, bem como a creatina. Então, se a creatina é misturada com carboidrato, ela vai ser mais em conta. Quer dizer que ela é falsa? Não! Se você tiver um... Saber de onde que vem, da empresa que vem, se ela é consolidada, ela só vai ser 50% e o outro 50% vai ser um carboidrato. Então, é por isso que a gente tem, hoje, creatinas que tem um selo de verificação pra você saber, realmente, se aquela creatina é original. Maravilha! Olha, eu preciso dizer que é um assunto que interessa muita gente mesmo, conheço várias pessoas que estão ligadinhas, e acompanhando, porque hipertrofia, pra quem está nesse caminho, nessa vida mais saudável e fazendo musculação, ela é a palavra-chave, é a meta de muita gente. A gente vai fazer uma parte 2, viu, Raquel? Vamos fazer! Vamos fazer, a gente vai ter que encerrar por aqui. E já fica uma parte 2 pra você que está acompanhando a nossa programação. Ainda vamos falar bastante de suplementação para hipertrofia aqui dentro da nossa programação. Mas, muito obrigada e até a próxima terça-feira. Obrigada, obrigada a todos que estão em casa. E já manda a tua pergunta, porque próxima semana a gente continua com o tema. Maravilha! Pra você de casa que está acompanhando a nossa programação, esse foi o nosso Saúde e Nutrição de hoje.